Uh oh oh Hey yeah Uh oh oh Uh oh I'm this bitch He Ele ainda cor Tinha Agora ela quer meu contato pra tá me ligando Mas já me deixo no barco limpo do passado Hoje cê fica de cara com a vida moldando Mudando tudo na tua, tô sempre brisado Agora ela quer meu contato pra tá me ligando Mas já me deixo no barco limpo do passado Hoje cê fica de cara com a vida moldando Mudando tudo na tua, atrás Sempre brisado, essa é minha rua Sério ideia pra filho da puta Quem diria hoje eu tô de velha Tô bolando a vela enquanto ela se arruma Curtiu minha foto, te perfil com mentolinho Fazendo freestyle com os menor da correria Interessante ver todo esse corre que fluido Prevo na esquina, só raio veriferi Nack no meu pé, combinando com a peita Ouro no pescoço Ligando pra nada, gata aproveita Sabe é cabuloso Você é tosabara, sempre me provoca A mama me manda foto, cola aqui agora Rima de maloca, pala o carro em dólar Dito de corola, assiste a Samara Let it go! Baby let it go! Let it go! Baby let it go! Let it go! E duvidou de mim, falou que eu nunca ia chegar Agora se molha, ao me ver passar Cheio de louco, guará Prédio em frente ao mar Barola nem guarujá Já fui tratado, suspeito ou tatuado Moro no gueto, venteja, solta o freio Já dá o bote com sede E já revira meu poçante Não tenho nenhum flagrante Só o ouro no meu peito Um leque de diamante Tô bonito eu tô Eu sou o cara do filme que tu sempre sonhou Mas com a malícia na mente que o Djavo deixou Meu coração é porro e ele já amou E é o preço que eu pago quando eu dou valor Quando eu dou valor Quando eu dou valor Ela era igual descendo na cidade Se o jogo vira sou celebridade Talento na torcida é nocaute Não tô na quina correndo no fight Agora ela quer meu contato Atendo ela só com o meu fone Pra ninguém ficar escutando o brito do choro pelo telefone Agora ela quer meu contato Atendo ela só com o meu fone Pra ninguém ficar escutando o brito do choro pelo telefone Agora ela quer meu contato Atendo ela só com o meu fone Agora ela quer meu contato Atendo ela só com o meu fone 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 Atendo ela só com o meu fone